Começando mais um dia! Que alegria! Direto de Madrid, a gente está estacionado em Madrid Mas hoje estamos parados aqui porque vamos conversar com vocês Sobre a decisão de começar a viajar o mundo Ou de mudar de país Ou ter uma mudança radical de vida E também a decisão contrária, né? De quando parar Porque todo mundo acha que é muito difícil você tomar a decisão de começar essa vida, né? De mudar de vida Mas também mudar novamente de vida é tão difícil quanto... Eu acho que ninguém pensa, né? Ninguém pensa Muitos de vocês já acompanham a nossa história Mas muitos não sabem o que aconteceu lá no começo, né? A gente decidiu sair para viajar o mundo inicialmente por dois anos, né? A gente pensou, ah, vamos largar tudo, vamos viajar por dois anos E depois de dois anos a gente iria voltar até a nossa vida normal Um trabalho convencional Até mesmo porque antes a gente trabalhava dessa forma Então foi dessa forma que a gente decidiu E a gente começou a viajar com essas intenções Só que uma vez que a gente começou a viajar Lá em 2014 Nossa, foi 2014 Dezembro de 2014 Quando a gente começou lá em dezembro de 2014 A gente não tinha ideia que a gente iria gostar Tanto que as pessoas que a gente acompanhava E que a gente conheceu a história justamente para tomar a decisão Para começar a nossa viagem Eram pessoas que viajavam e depois voltavam para casa Então não tinha esse negócio de tipo Poxa, eu vou ficar aí viajando Eu acho que nunca passou na cabeça a possibilidade de seguir viajando Viu quanto nós dois tínhamos dinheiro juntos E a gente disse, ó, dá para viajar dois anos Estávamos dispostos a gastar esse dinheiro Depois a gente ia voltar E ia arrumar um trabalho novamente E começar a nossa vida Foi assim que a gente tomou a decisão Só que uma vez que a gente começou a viajar A gente percebeu primeiro que a gente gostava muito desse estilo de vida De estar num lugar diferente todo o tempo Mas principalmente pelas oportunidades que a estrada nos dava Inclusive a gente tem um livro que chama A Estrada Dá Tudo Que Você Precisa E a gente fala muito nesse livro justamente dessas oportunidades E das coisas que a gente foi aprendendo ao longo do tempo na estrada E com as pessoas que a gente conheceu na vida, na estrada Se a gente não tivesse tomado a decisão de viajar Eu acho que a gente nunca Talvez não, digo nunca A gente não teria aprendido como ganhar dinheiro trabalhando com a internet Eu nunca tinha empreendido, nem a Mi A gente sempre teve o desejo de fazer algo Mas a gente nunca se encontrou A gente nunca sabia aquela questão O que eu sou bom? O que eu sei fazer? O que eu gosto de fazer? Foi na estrada Com as pessoas que a gente conheceu Que a gente descobriu essas oportunidades Que a gente viu que o mundo está cheio de oportunidades O que falta agora é tempo, né? Para poder executar A gente está falando aqui sobre as dificuldades, né? Sobre as diferenças de tomar uma decisão De largar e iniciar uma vida diferente E também sobre a decisão de novamente mudar Justamente porque a gente encontrou Tantas oportunidades na estrada Que a gente decidiu Primeiro, não voltar para casa em dois anos A gente percebeu que na estrada A gente iria encontrar Formas de nos sustentar Justamente para que a gente pudesse Estender ao máximo Essa possibilidade de viver na estrada E foi isso que a gente fez, né? A gente já está aqui cinco anos e tanto Viajando E a gente não tem É... Intenção de parar Ou tem intenção de parar, né? É justamente por isso que a gente está fazendo esse vídeo Mas uma coisa interessante é o seguinte Nesse período a gente conheceu muita gente Que também tomou a decisão de Poxa, eu vou largar tudo para viajar Só que nesse Vou largar tudo para viajar As pessoas pensavam que bastava Era simplesmente Poxa, eu estou viajando Estou vivendo essa experiência Vou gravar para o YouTube E vou viver disso Vou viver disso Era a ilusão Só que é uma ilusão muito grande Por quê? A gente já tem um canal há cinco anos E apesar do canal ter muitos inscritos Ter muitas visualizações A gente tem muitos vídeos no ar A gente também tinha a ideia de que Poxa, enquanto eu estou colocando os vídeos Provavelmente essa vai ser uma fonte de renda E a gente não pode negar que Fazer vídeo para o YouTube Seja uma importante fonte de renda Mas nisso só não basta No momento em que a gente decide Viver viajando A gente tem que pensar Não só no nosso sustento mensal Sabe? Do que eu preciso para comer e viver Naquele momento Mas a gente tem que pensar a longo prazo Por quê? Da mesma forma quando a gente está trabalhando Num trabalho de segunda a sexta Que a gente recebe dia 30 e dia 15 A gente tem que pensar Poxa, como é que eu vou juntar dinheiro Caso eu fico doente? Se eu preciso de um dentista Como é que eu fico Se eu precisar de dentista E até o futuro A gente tem que pensar no futuro Na aposentadoria, por exemplo Como é que eu vou pagar a minha aposentadoria? Vai que acontece alguma coisa Eu não posso viver com o dinheiro contado E é isso que é importante pensar Quando você vai largar tudo Para ter uma vida nova Não só pensar no que Poxa, eu tenho que pagar Para eu dormir e para comer Mas também pensar um pouco mais a longo prazo E muitas das pessoas que a gente conheceu Ao longo desses 5 anos Pensavam simplesmente no sustento assim Do dia Do que eu vou comer hoje Onde eu vou dormir hoje Tá bom, amanhã é outro dia E eu vou me virar Muitas pessoas que a gente conheceu Pode ser que 90% já voltaram para casa Por quê? Não deu certo Aconteceram imprevistos Aconteceram imprevistos Falaram que realmente era muito difícil Tinha que demandar muito tempo e esforço Para fazer o YouTube dar certo E daí eles falaram que não era para eles aquilo Eu sei que muita gente que nos acompanha Tem essa vontade de Poxa, eu vou largar tudo Vou criar meu canal no YouTube E isso vai ser suficiente Para que eu possa viver Pode ser parte suficiente Para a gente Também é uma parte importante Do nosso sustento Mas é claro que demanda muito tempo E ao longo desses 5 anos Trabalhando para o YouTube A gente percebeu que tem que colocar muita energia Tem que colocar muito tempo Para as coisas acontecerem Qualquer rede social é uma plataforma ingrata Porque não necessariamente Ele aceita aquilo que acontece Aquilo que você está disposto a publicar Muitas vezes para você dar certo no YouTube Você tem que seguir Você tem que jogar o jogo dele Jogar o jogo de redes sociais Muitas vezes envolve coisas Que não estão conectadas com o teu propósito E é o caso meu e do Romulo A gente percebeu que o YouTube Ele demanda que você seja tão polêmico Que seja tão... Que o entretenimento seja tão agressivo Que muitas vezes Ele acaba sendo caricato A gente tem que fazer as coisas muito caricatas Para dar certo Enquanto a realidade para a gente É uma coisa muito importante Mas uma prova De que se colocar esforço As coisas dar certo É o nosso canal no YouTube Nós estamos hoje com 950 mil Quase um milhão de inscritos E por que o canal cresceu? Cresceu porque a gente colocou muito esforço nele Muitos anos a gente botava vídeo quase diários Então nós trabalhávamos para o YouTube Para fazer o YouTube crescer E a gente estava disposto a fazer isso Por que? A gente achou que lá na frente Se o canal crescesse Se tivesse visualizações A gente ia viver disso A gente teve que passar muitos anos Trabalhando 16 horas por dia Para a gente ver que a realidade não é bem assim Como a Ami disse O YouTube é uma parte importante do nosso negócio Mas hoje a gente não vive com o YouTube também E a gente precisa ter outros negócios Para poder ter o estilo de vida que a gente tem hoje E principalmente pensar a longo prazo Então por exemplo Quando a gente fala Ah, o que eu preciso ter além do YouTube? A gente precisa fazer publicidades Então Quando a gente começou a dedicar 16 horas por dia no YouTube A gente só tinha YouTube A gente não tinha compromisso nenhum com o Instagram Por exemplo E hoje o Instagram É uma rede social importante Para a geração de renda para a gente Se não é mais importante que o YouTube Porque o YouTube é importante Poxa, a gente consegue fazer algumas publicidades aqui? Consigo Mas no Instagram é muito mais fácil monetizar Apesar do que aqui no YouTube Tem essas visualizações Conforme as propagandas que passam antes Enfim O que a gente está querendo dizer aqui É que é importante Dividir o seu tempo Justamente para que a gente possa Ter sustentabilidade na vida Que a gente decidir tomar E foi isso que a gente percebeu Conforme a gente precisa Dedicar o nosso tempo Para outras atividades Justamente pensando no longo prazo Pensando que Poxa, eu quero continuar vivendo Uma vida de liberdade Tendo liberdade geográfica Para poder viajar No momento que eu quiser Ter liberdade financeira Para que eu possa investir dinheiro Nas coisas que eu quero A gente precisou Criar novas formas de renda E foi graças às pessoas Que a gente conheceu Foi graças às oportunidades Que a gente viu Ao longo desse tempo Que a gente está viajando Que a gente começou A despertar coisas Vontades na gente Que a gente não conseguia Colocar em prática Justamente porque A gente está viajando Constantemente E é a falta de tempo Que está nos impedindo Hoje de fazer outras atividades Fazer coisas que a gente gosta Para vocês terem uma ideia O viajar de carro É muito legal Viajar no motorhome É muito bom Só o que acontece Que ele te exige Te demanda Muito tempo Em coisas Em tarefas básicas Do dia a dia Por exemplo A cada dois dias A gente precisa ir atrás de água A gente precisa limpar o esgoto Precisa tirar a caixa do banheiro Nós precisamos encher a geladeira A cada dois dias A gente tem que ver todo dia Onde a gente vai dormir Lugares seguros Onde ir para gravar Então isso parece bobagem Eletricidade Eletricidade Internet Então lavar roupa Uma vez por semana Onde eu vou lavar roupa Então assim São coisas Que hoje Se você está em uma casa Você não perde Você não se preocupa com isso Porque você acorda Você passa o seu cafezinho Você entra no computador E trabalha E muita gente pode falar assim Poxa Os caras estão viajando E estão reclamando Estão viajando no motorhome Super bacana E estão reclamando Mas é justamente isso No momento que Antes a gente dedicava 100% do nosso tempo Em gravar para o youtube Somente E viver a experiência Da viagem Aquilo A gente fazia Com muito gosto Sabe Era ok Não tinha problema Só que a partir do momento Que você tenta Incluir outras atividades A gente percebe Que as tarefas A rotina no motorhome Acaba te exigindo Muito tempo E esse tempo Que você gasta Todos os dias Procurando Lugar para conectar energia Internet Você poderia estar investindo Em outras coisas Que vão te ajudar A ser sustentável A ter uma vida Com mais conforto A ter uma vida Com mais liberdade Que é justamente O que a gente está buscando agora E a gente está falando Tudo isso Justamente porque O vídeo de hoje A gente está falando Sobre as decisões O que é mais difícil Decidir Começar a viajar o mundo Ou mudar de vida Dessa vida De viajar o mundo Ou mudar de país Para mudar Para a mudança Novamente Inicialmente As nossas duas preocupações Era ter dinheiro Para viajar o mundo E a segunda Era quando parar Voltar para o mercado De trabalho A gente se recolocar Exatamente Agora A grande decisão De mudar de vida Novamente Primeiro Também é financeira Porque a partir do momento Que a gente Decidir ter uma base A gente não só Tem que sustentar Esse estilo de vida Que a gente tem De viajar constantemente Porque o canal do YouTube É uma fonte de renda importante O Instagram É uma fonte de renda importante Então a gente tem que manter O estilo de vida De viagem Viajar bastante Mas também ter uma casa Então ter o compromisso financeiro Que uma casa exige Onde será essa casa? Onde será essa casa? Porque é uma decisão A partir do momento Que você conhece Muitos lugares do mundo Muitas oportunidades existem Mas também muitas vontades Eu se eu pudesse viver Mas também tem uma outra vez Se eu puder viver em algum lugar Tem tantos lugares Mas eu sempre digo Que depois você de casa Quanto mais lugar você conhece Mais difícil é De você encontrar O lugar que você sente em casa É De novo sair da zona de conforto Uma vez que você está acostumado Com o estilo de vida Você mudar novamente Você tem que colocar Muita energia tua E você tem que ter Muita força de vontade Para fazer essas coisas acontecerem E a gente está com muita vontade De fazer outras coisas acontecerem E manter, sabe Reaver aquele brilho nos olhos Que a gente tinha Quando a gente começou a viajar Que de repente Acabou se perdendo Nesses últimos anos Porque a gente estava tão cansado A gente estava tentando equilibrar Eu me lembro de assistir um vídeo Da Lu Ferreira Que ela fala assim Que a gente tem que equilibrar pratinho Sabe Quando a gente tem diversas atividades A gente tenta se equilibrar todos Tipo, está rodando ele E você tem que manter todos rodando E ali dar uma carguinha em um Carguinha em outro Esses últimos dois anos A gente tentou Por muito tempo Fazer isso, sabe Manter o vídeo atrativo Manter a viagem interessante Manter os trabalhos Manter a nossa vida como casal Manter a nossa saúde Manter a nossa saúde mental E a gente percebeu que A gente não está tendo sucesso em nada Não é que não está tendo sucesso Você acha que sucesso a gente tem A questão é que aquele sentimento De que a gente não está fazendo as coisas certas E quando a Mi falou Que a gente perde um pouco do brilho É quando você está viajando constantemente E você está preocupado muito Com as atividades básicas Do dia a dia Talvez eu chegue em um lugar Em um destino Eu estou lá na Áustria Em uma montanha linda E para mim é mais uma montanha Porque você quer voltar Correndo para o carro Para poder fazer as suas atividades Talvez editar o vídeo Subir o vídeo Procurar a energia elétrica Para poder conectar o seu computador Ou lugar para dormir Ou tentar tirar do papel Aquela atividade Ou aquele trabalho Que você tanto quer desenvolver Então a gente quer resgatar isso E a gente vai resgatar Tenho certeza E foi baseado nessas decisões De Será que eu tenho condição financeira Para viver Ter uma base Ou tomar uma decisão De vida diferente Será que eu tenho energia Para colocar Ou será que eu tenho disposição E vontade para colocar Outros projetos para rodar E manter o que já tem De uma forma melhor Com maior qualidade Principalmente Resgatar Esse brilho nos olhos Que a gente Muitas vezes Acabava perdendo Pela quantidade de coisa Que a gente tinha que fazer Pensando em todos Esses pontos Ponderando tudo isso Foi que a gente tomou A decisão De ter uma base Acho importante contar Para vocês Porque vocês acompanharam A gente Ao longo de tantas Outras decisões A nossa trajetória E é uma coisa Que a gente Quando a gente pensa Faz dois anos Que a gente está pensando Será que vale a pena Será que não Será que vale a pena Toda vez que a gente pensava Poxa Ter uma base Deve ser muito legal Mas nunca Era o momento Nunca era o momento E eu acho que finalmente Agora é o momento Mas isso não significa Que a gente vai parar De viajar Não significa Que a gente não vai ter Um motorhome A gente continua viajando A gente continua Com o motorhome A gente continua fazendo Os vídeos de viagem A gente continua mostrando As nossas experiências De viagem O que a gente quer fazer Justamente tendo uma base É justamente Colocar mais energia E colocar energia Uma melhor energia Nas coisas que a gente faz Então quando a gente Vai gravando os vídeos De viagem Colocar mais energia Nos vídeos de viagem Sabe Editar com maior qualidade É Viver os lugares Que a gente viaja Com mais intensidade E depois Quando voltar Para a base Ter o tempo Para poder dedicar Os outros trabalhos Que justamente Vão nos dar Sustentabilidade Para que a gente Continue viajando Com qualidade Continue colocando Outros projetos Para rodar Para que a gente Continue compartilhando Mais sobre a nossa experiência Mas não só Sobre a nossa experiência Mas que a gente Possa mostrar mais Para as pessoas Que querem Viver viajando As pessoas que querem Largar o emprego Para poder viver Como nômade Ou as pessoas que querem Ter mais liberdade geográfica Querem ter liberdade financeira Para que todas essas pessoas Possam ter com maior clareza A partir do que a gente viveu E com as pessoas Que a gente conheceu Que vivem dessa forma Como fazer E essa é a nossa intenção Justamente Poder compartilhar Mais sobre isso O canal continua Os vídeos continuam Ao invés de Diminuir vídeos A nossa intenção É aumentar A frequência de vídeos Então aproveita Para deixar aqui nos comentários O que vocês querem ver Aqui no canal O que vocês acham Dessa decisão A gente É claro Eu acho que nós Os dois A gente mudou muito Assim Quando o momento Que a gente tomou a decisão A gente vai ter uma base As coisas começaram Não sei Eu acredito muito Na questão de energia Então as coisas começaram A melhorar A gente hoje Está mais feliz A gente tem certeza Que para 2020 A gente vai conseguir Viver muito melhor A gente já tem projetos Para 2020 Caminhando aí Então que logo logo A gente vai contar No canal A gente está acabando O ano Mas começando Uma vida nova Uma vida nova A gente está muito animado Viveu essa experiência Só de viver Viajando e gravando O vídeo para o YouTube Por um tempo E a gente Agora está disposto E está sentindo A necessidade De Poxa Eu quero fazer Alguma coisa diferente Mas a abundância Transformação é importante Todo mundo tem que mudar E se transformar E evoluir Porque se tu ficar ali Com aquilo ali Fazendo aquilo Toda a tua vida E te conformar com aquilo Na minha opinião É muito triste Então eu respeito Quem gosta de ter Aquela vida ali Aquele mesmo estilo de vida Por muitos anos Mas eu sou daquela pessoa Que eu preciso Mudanças Eu preciso hoje Estar aqui Amanhã está ali E amanhã A gente vai estar ali Aonde? Amanhã Se Deus quiser Deixa aqui nos comentários Onde vocês acham Que a gente vai viver A gente está em Madrid Agora Mas será que a gente vai Escolher Madrid Para viver? Tomara que sim Deixa aqui nos comentários Também Se vocês gostariam De ver um vídeo Que a gente Coloca Os pontos Da onde a gente Vai decidir viver E o porquê Da escolha O porquê das escolhas A gente precisa Realmente decidir Aonde vai ser E porquê Que vai ser Então deixa aqui nos comentários Deixa aquele like Se inscreva no canal Ative as notificações E nos vemos E nos vemos amanhã Com mais vídeos E mais histórias Tchau 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 Tchau